São Paulo é uma cidade cercada por rios e também represas. Mesmo assim, o transporte hidroviário quase não existe por aqui. É dificílimo ver algo parecido. Uma realidade que pode mudar se um projeto de um sistema de transporte coletivo por embarcações sair do papel, como já existe em várias cidades do mundo. Neste trecho, são três quilômetros entre dois pontos da margem. De um lado está o bairro Cocaia e do outro, Pedreira, na zona sul de São Paulo. A represa Billings fica no meio deles. Desde que o reservatório de água foi construído há 97 anos, a única ligação entre os dois bairros é feita por um trajeto de ruas e avenidas cada vez mais movimentadas. Viagem encarada como um transtorno pelos moradores. Principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa importante, né? A gente tem horário marcado, às vezes atrasa, por conta desse caminho que a gente tem que fazer para pegar o ônibus. O carro aí o cara estressa, o cara infartar e de raiva aí. Você coloca o transporte que vem pela água, vai aliviar um pouco a avenida, né? Então, ficam os dois, combinam um com o outro. Enquanto pela água, o trajeto de três quilômetros por terra são 15, cinco vezes maior. A Graziele leva quase quatro horas por dia no percurso de ida e volta para o trabalho. Para vir para cá é um único caminho. Tem um acidente, trava tudo. O irmão da Cláudia mora do outro lado da represa. Ela diz que a dificuldade da viagem a faz ficar semanas e até meses sem visitá-lo. Muito tempo para chegar, às vezes eu nem acabo não indo. Há anos a população local espera um transporte pela Billings. Um projeto que, segundo a Prefeitura da capital paulista, começa a sair do papel. O Aquático SP. Transporte público que vai levar pessoas de um lado para o outro da represa. Um sistema conectado a outros meios de transporte, como ônibus, por exemplo, e acesso feito por bilhete único. Seria muito útil, de muita valia, em todos os pontos. Tanto na questão de quem trabalha, sai cedo e chega mais tarde, teria mais qualidade de vida, chegaria mais cedo em casa, não chegaria tão cansado. Seria bom, seria bom se acontecesse realmente. O projeto do Aquático é lá de 2014, e a primeira fase de implementação está prevista para ser feita até 2024. Os detalhes do tipo de embarcação e dos pontos exatos dos portos, de um lado e do outro, ainda não foram divulgados. Mas o plano é transportar cerca de 10 mil pessoas por dia. Que se beneficia, quem é usuário e passará a ser usuário da travessia hidroviária, mas também deve ser beneficiado aqueles outros que seguirão utilizando o transporte terrestre, porque deverá ficar menos congestionado do que é hoje. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental explica que o impacto com menos poluição e mais qualidade de vida dos moradores é muito positivo, mas ele se preocupa com a preservação da natureza local. Quando você prover um acesso mais fácil para determinadas regiões, você também vai prover uma facilidade de maior ocupação daquela região. O que significa, em sendo uma área de proteção dos bananciais, que deve ser acompanhado de políticas públicas de proteção. Dos 63 mil quilômetros que poderiam ser usados na navegação por rios, o Brasil aproveita apenas um terço desse potencial. Um dos bons exemplos está na região amazônica, onde cerca de 320 mil passageiros são transportados por ano entre os principais portos da região. No Rio de Janeiro, o sistema hidroviário da cidade transportou, em média, 32 mil pessoas por dia no ano passado. Fora do país, servem de inspiração o fluxo de embarcações nos rios Tâmisa, na Inglaterra, o Sena, na França, e o Complexo Hidroviário de Manhattan, em Nova Iorque. No futuro, a região metropolitana de São Paulo também poderá ter o que chamam de Anel Hidroviário, uma conexão navegável entre os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, além das represas Bilins, Guarapiranga e Taiassupeba. Isso traz um benefício direto para o trânsito da cidade, particularmente das marginais. Mas tem um segundo objetivo. As águas estão muito associadas à qualidade de vida. Então, certamente, o olhar do munícipe, da população, sobre os rios irá mudar. E eu acho que isso é benéfico para a cidade como um todo. E eu acho que isso é benéfico para o trânsito da cidade como um todo.